Qual é que é meu povo? Liga nessa parada aí ó Um jornalista conversando, achando que tá sozinho Já chega sua filhinha remexendo os bracinhos Já se aproximou do pai, essas crianças não comportam Mal sabia o maluco que tinha outra na porta Criança de amarelo comendo uma canetinha E um pequeno garçom e outro correndo com suas perninhas Era o bote infantil, o jornalista tava vivo Chegou logo a melingue pra pegar o sujeitivo Foi catando a criançada com os catarros correndo Só restou eu lhe fingir que nada tava acontecendo A moça desesperada já estava, era sofrido Quis passar os dois pinteiros na porta Ao mesmo tempo, que loucura, isso aí Eu sei que não caiu a ficha A mulher me fecha a porta parecendo uma largatixa Isso tudo foi na hora A parada ficou feia nesse vídeo Agora eu vi o que é vergonha alheia